E amanhã tem mais um feriado, dia 21, feriado nacional de Tiradentes, falando a respeito das agências bancárias aqui em Criciúma e região, nessa quinta-feira os bancos vão estar fechados, todos eles, mas na sexta-feira volta a funcionar tudo normalmente, diferente da semana passada, feriadão de Páscoa, que fechou quinta e sexta, nessa semana não, quem precisar resolver na sexta-feira vai estar tudo aberto normalmente, assim como as casas lotéricas que abrem na sexta e no sábado tudo normal. Falando a respeito dos boletos, às vezes o pessoal pode ficar preocupado, tem alguma conta para pagar que vence no dia 21, pode ser pago no dia 22 sem os juros, sem o acréscimo. Falando do transporte coletivo aqui em Criciúma, amanhã os ônibus funcionam em horário de domingos e feriados, depois sexta-feira volta tudo ao normal, assim como o comércio também que abre na próxima sexta-feira e no sábado também.